Que Dynamite foi esse ontem, hein, galera? Que Dynamite foi esse com a luta de... Não! Trolei vocês, acharam que o Jeff tinha voltado. Vídeo antigo, ó, mas tem rumores de que talvez ele volte hoje ainda, hein? Fique esperto. Fala, galera da Power Bomb Brasil, eu sou Leandro Atala e, mais uma vez, eu vim repassar com vocês as principais notícias do dia. Ontem não teve, dei uma descansada, mas hoje, ó, tem bastante coisa. Acredito que tem bastante coisa pra gente revisar. Vamos dar uma olhada aí nos principais sites. E qual aí? Vamos olhar o primeiro. Vamos hoje num diferente. Westo... Westo Talk? Tem... Eu acho que tem Westo Talk. É, Westo Talk... Isso, Westo Talk News. Vamos lá. Começando, é claro, é claro, é claro, é claro, com a estreia dele. Aleister Black, agora conhecido como Malakai Black, estreou no AEW Dynamite. E eu acho que essa foi a melhor estreia que a AEW fez até agora. Eles falharam aí na forma de apresentar os lutadores, mas o Aleister Black estreou muito bem. Eu gostei bastante. Ele atacou o Arne Anderson e depois atacou o Cody Rhodes. Ou seja, já chegou atacando um dos principais nomes da empresa. Pode esperar já que o Aleister Black, ou melhor, Malakai Black, agora vai ter um grande destaque no mundo da luta livre. Talvez algo no nível que ele tinha no NXT, que infelizmente foi prematuramente interrompido quando ele foi movido para o Raw, como dupla do Ricochet. Vamos lá. Tem bastante notícias sobre isso, bastante coisa só sobre o Aleister Black. Mas vamos aqui falando de tudo que aparecer no Westo Talk. Primeira coisa, que WWE botou, né, falhou em demitir o Aleister Black. Isso aqui provavelmente deve ser algum vídeo deles, não sei. É um vídeo, eles explicando. O que acontece? O Aleister Black foi demitido e a WWE se arrependeu. Os empresários, não empresários, mas os líderes lá dentro, falaram que foi muito cedo. Eles tentaram voltar atrás. Eu não sei se eles tentaram recontratar. Mas o Aleister Black já queria sair da WWE, já queria ir para uma AEW, ser um grande lutador. E foi o que ele fez. Ele disse que saiu muito bem da WWE, mas ele foi para a AEW. Mas agora, vamos lá. Que dia o Aleister Black foi demitido? Vamos descobrir aqui juntos. Aleister Black. Eu tenho que parar de chamar ele de Aleister Black e agora chamar ele de Malakai Black. A WWE demitiu ele. 2 de junho faz um mês, um mês e pouquinho, um mês e seis dias. Ontem, né? Um mês e cinco dias. E para para pensar. Lembra que todo lutador que é demitido da WWE precisa de 90 dias para poder lutar de novo? Em qualquer outra empresa? A gente falou, inclusive, disso aqui. Parece que teve uma coisa precipitada aí no Aleister Black. Porque esqueceram de renovar essa cláusula no contrato dele. Então, a WWE, quando renovou o contrato dele pela última vez, não colocou a cláusula de 90 dias. E por isso, quando ele saiu, ele já ficou disponível para estrear em qualquer lugar. Por isso, foi bem surpreendente para todo mundo. Inclusive, para a WWE, essa estreia do Malakai Black na AEW. Antes de a gente falar mais sobre isso, vamos passar sobre outras coisas. Olha, a Britt Baker chamando os eventos da WWE na Arábia Saudita de dinheiro de sangue. Dinheiro sangrento, né? CM Punk... O que é isso aqui? Deixa eu traduzir. Derrota revertida? Como assim, gente? CM Punk teve derrota no UFC revertida. O que houve? O cara estava dopado? Novo repórter do MMA Junk. CM Punk perdeu para Mike Jackson. Foi... Olha, isso foi revertido para uma... Ah, tá. Ele não venceu, mas foi revertido para um combate sem vitórias. E por que o Jackson testou positivo para Marijuana? Vocês sabem o que é. Acredito. Um teste de drogas em 2018. Que isso, gente? Então... CM Punk... Essa cara dele aqui diz tudo. CM Punk vencendo. Vencendo não, né? Empatando no UFC. Queremos CM Punk lutando de novo no UFC. Queremos não. E Vini... Sempre quando a gente fala do CM Punk, a gente se lembra do Vini. Vini, CM Punk empatou. E o Raw bateu recorde. Recorde de menor audiência desde 1993. Para você ter noção, em 1993, eu tinha dois anos. Jeff também, a gente tem a mesma idade. Para você ter noção, a Rhea Ripley... Eu gosto muito de falar com vocês enquanto eu vou abrindo aqui o Google. A Rhea Ripley tem 24 anos. Ela nasceu em 96. Então, ela que hoje é campeã do Raw. A principal lutadora do Raw. Tem... Antes dela nascer... Três anos antes dela nascer, o Raw já teve a pior audiência. E parece que conseguiram bater esse recorde. Aqui você vê, né? O gráfico. O Raw ainda assim tem uma audiência altíssima. Só perde para o SmackDown aqui, né? Você pode ver o azulzinho ao SmackDown. Vermelho ao Raw. O preto é o Dynamite. E o amarelo é o NXT. E lá no finalzinho temos a Impact. Bem legal esse gráfico. Eu gostei bastante. E você pode ver que o Raw deu uma queda brusca aqui. E o pretinho aqui que é o Dynamite está subindo. Está subindo. Você sabe que a gente é fã da AEW, né? Não escondemos isso. Olha só. Luta pelo AEWGP United States Championship. O título da NJPW, né? Que o John Moxley carrega. Vai ser defendido na AEW mais uma vez. E vai ser defendido, vamos ver... Contra... Carl Anderson. É sério isso? Rapaz, Carl Anderson. Carl Anderson. Ele lutou na... Na... New Japan Pro Wrestling. Na verdade foi onde ele teve mais destaque. Antes dele ir para a WWE, para o Impact. E lá ele lutou com o Kada no final do... J1 Climax. Lutou em rivalidades incríveis lá. Eu gostava muito dele lutando lá. Por conta dos combos que ele fazia. Eu achava sensacional. E era uma época que eu assistia o New Japan Pro Wrestling com frequência. E agora ele vai lutar pelo AEWGP United States Championship. Faz todo sentido ele lutar pelo contexto dele na época que ele estava na New Japan. E também é uma forma de movimentar esse cinturão que às vezes fica esquecido. O John Moxley é campeão, mas ele não entra com o cinturão. E muito questão... É de questão empresarial, né? Entre AEW e New Japan Pro Wrestling. Próxima coisa. Olha, aqui você vê que as notícias eram. Alistair Black, ele tem uma mudança de nome, né? Aqui nesse vídeo dele. Aí o pessoal já começou a ter esse... As rumores. Inclusive a próxima notícia é... Grandes rumores de Alistair Black nos bastidores da AEW. Então antes dele aparecer, já existiam esses rumores que estavam rolando por aí. Uma coisa que eu não sei se você sabe é que o Jimmy Uso foi preso por dirigir bêbado em alta velocidade de novo. Tá aqui, ó. Ele fez isso. Já aconteceu isso com ele várias vezes, várias vezes. Sei lá, deve ser a terceira ou quarta vez que isso acontece. E eu fico às vezes triste por ele também, é claro. Mas também triste pelo Jay, que estava tendo um momento muito bom no SmackDown. E eu não sei o que a WWE vai fazer amanhã, sexta-feira, no SmackDown. Agora que ele meio que cagou a storyline que eles estavam fazendo e tal. Eu acho muito difícil ele já entrar, né? Já continuar ali aparecendo. Porque a WWE costuma punir quando acontece esse tipo de coisa. Não faz sentido alguém ser preso. Pagou a fiança, é solto. Aparece na mesma semana na programação. Não faz sentido. Então, Jimmy Uso provavelmente vai ficar afastado aí alguns meses de novo. Quando a gente fez um vídeo aqui falando sobre a Diamond Mine, falamos sobre o Roderick Strong, que aparentemente é o principal lutador desse grupo. E vocês, né? Muita gente veio aqui nos comentários e falou que estava torcendo muito pelo Strong. E agora uma notícia que saiu, o Wessel Talk está falando, mas foi postada originalmente no Fightful Select, é que o Roderick Strong assinou um novo contrato com a WWE antes dele aparecer na Diamond Mine. E isso foi uma extensão de contrato. Ou seja, ele vai ficar mais um bom tempo garantido na WWE. E ele vai ali provavelmente ser o principal lutador da divisão do Cruiserweight ao lado do Kushida, né? Eles vão ter uma rivalidade aí, pelo que parece. E outra coisa interessante é que o Roderick Strong provavelmente vai receber um grande push. Porque a WWE, além de... Eles provavelmente decidiram dar um grande push e por isso assinaram um contrato longo e colocaram ele na Diamond Mine. O Roderick Strong é um cara que entrega ótimas lutas. Eu não sei como que era nos bastidores, mas dentro do ringue ele é um cara que é sensacional. Gosto de toda luta que eu vejo ele. Toda luta. Pode ser maluco de dupla, ele faz um combate incrível. E para finalizar o vídeo, vamos falar aqui sobre... Vamos falar, não. Vamos mostrar como que foi essa aparição do Alistair Black, agora Malakai Black. É um vídeo feito da plateia, tá? Colocando da plateia para não tomar direito autoral, tá? Fica até mesmo, tá vendo que você coloca isso aqui em preto e branco. Olha isso! E fez o Black Madness do... Arm Anderson, que é o... O gerente, né? Que é o treinador ali do Cold. E o Cold ganha tira satisfação. Olha aí o Cold ganha satisfação. Olha aí o Black, o Black tem um caramba, tem um caramba. Aí eu acho que o Cold ficou falando pra ele. Black, porque você fez isso? Mas depois o Cold ficou falando. Sai daqui. Quando ele saiu, sai daqui. Aí quando ele se fez pra ele... Black Madness! Cara, o público teve uma reação muito boa. Ficou muito o que a gente sofreu ainda. Ficou na palavida. Eu gostei do Cold Cold Black. Ele não ficou totalmente sério, né? Ele fez o que eu tentava uma risada. É isso que eu acho que ele ficou falando muito interessante, né? Porque ele pode ser um face. Ele não é o cara que é o que o Cold. Ele não é o que eu tentava. Eu não é o que eu tentava. Olha o público. Entendeu? A EW satolonizada. Pra mim, eu acho que sou amado. Pra mim. A MJF. Embora o seu show vai, eu sou homem, gente. Tommy! 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 Tchau, tchau.